No âmbito do segundo aniversário da campanha de prevenção do uso abusivo do álcool, a Comissão de Coordenação realizou uma plenária com os parceiros para reflexão das principais realizações da iniciativa presidencial. Conforme diz o doutor Manuel Faustino, pretende envolver cada vez mais as câmaras municipais nesta luta e chegar a todas as ilhas com informações claras sobre os riscos do consumo abusivo do álcool. Nós temos um estudo muito importante que encomendamos ao INE, que já está feito e que nos faz o retrato atual. Proximamente iremos repetir para ver se há uma evolução. Neste momento temos uma fotografia atual que não é muito bonita. Por exemplo, que as famílias que em 2002 gastavam menos de 2% do orçamento no uso de álcool, hoje gastam 4% do orçamento. Hoje, a nível nacional, o que significa que para quem bebe o número é muito maior, consome-se 20 litros de bebidas alcoólicas no país. Os gastos com importação de bebidas alcoólicas atingem cifras absolutamente insustentáveis. Presente no encontro, o ministro da Saúde e da Segurança Social frisou que os desafios não são fáceis, pois implicam estratégias adequadas para mudanças de comportamento. O governo tem atuado também na melhoria do quadro legislativo. A proposta da lei do álcool, que contou na sua elaboração com contribuições de vários parceiros, muitos deles aqui presentes, e que constituem um instrumento fundamental para o controle da venda e consumo de bebidas alcoólicas, já foi aprovada em sede do Conselho de Ministros e aguarda a sua discussão e aprovação no Parlamento. É preciso, no entanto, que a implementação da nova lei seja também acompanhada de medidas que reforçam a fiscalização, a prevenção, tratamento e reinserção social. Por sua vez, o Presidente da República reiterou a necessidade de valorizar de forma diferente os fatores socioculturais na origem do uso do álcool e uma disposição em rejeitar a estigmatização e à discriminação contra a situação que exige paciência, compreensão e um gesto de humanidade. Igual de exigência é igualmente de recomendar. No reforço do diálogo com a nossa juventude, no sentido de despertarmos em cada jovem a consciência do impacto que o consumo abusivo do álcool tem da vida social e familiar. Quanto aos resultados alcançados, o coordenador da campanha destacou algumas boas práticas adotadas pelas Forças Armadas e as instituições educativas que, em eventos e festas, aboliram o uso do álcool. Manuel Faustino considera que todos têm a consciência de que o problema é grave e que precisa ser vencido.